Here, aqui Hello, olá Probably, provavelmente Certainly, certamente Congratulations, parabéns I see, entendo I quit, eu desisto Me too, eu também My God, meu Deus No way De jeito nenhum Come on Vamos Hold on Aguente Espere I agree Eu concordo I'm Tom Eu sou Tom Not bad Não é ruim Not yet Ainda não See you Até logo Shut up Cale-se Why not? Por que não? Allow me Permita-me Be quiet Be quiet Fique quieto Cheer up Anime-se Get lost Dá o fora Good job Bom trabalho Goodbye Adeus Have fun Divirta-se Divirta-se He's Tom Ele é o Tom How much Quantos Quantos I'm full Estou cheio I'm home Estou em casa I'm lost Estou perdido I'm sick Estou doente It's August É agosto Mind you Veja bem Preste atenção Sit down Sente-se This way Deste jeito Por aqui After you Depois de você All right Tudo certo Follow me Siga-me Forget it Esqueça Good luck Boa sorte I promise Eu prometo I'm broke Estou sem dinheiro Of course É claro Slow down Vá mais devagar Take care Cuide-se That's ok Isso está ok That hurts Isso machuca Try it again Tente de novo Watch out Cuidado We'll see Veremos What's the time Que horas são What's up E aí Be careful Tome cuidado Don't move Não se mova Não se mova Guess what Adivinha Bless you Saúde I'm single Sou solteiro Tea Please Chá Por favor It's awful É horrível Never mind Deixa pra lá No problem Sem problemas That's all Isso é tudo I'm worried Estou preocupado What's new O que há de novo? Don't worry Não se preocupe I apologize Peço desculpas I'm cooking Eu estou cozinhando It's Mary's Isso é da Mary That's much better Isso é muito melhor That's fair Isso é justo That's unfair Isso é injusto That's fine Isso é bom That's neat Isso é legal What's this? O que é isso? Yes Please Sim Por favor Don't bother Não se preocupe Good morning Bom dia It's awesome É incrível It's nothing Não é nada That depends Depende Any questions? Alguma pergunta? Excuse me, sir Com licença, senhor Help yourself Sirva-se Sirva-se It's December É dezembro Thanks anyway Obrigado de qualquer maneira Quem está chamando? My pleasure O prazer é meu Yes It's mine Sim Isso é meu Come in, please Entre Por favor Enjoy yourself Divirta-se Good afternoon Boa tarde Goodbye, Anna Adeus, Anna It's essential É essencial It's fantastic É fantástico It's just wonderful É simplesmente maravilhoso You're welcome De nada Good night, John Boa noite, John Boa noite, John It's incredible É incrível I got lost Eu me perdi Let's celebrate Vamos celebrar Now read Please Agora leia Por favor Stand up Please Levante-se Por favor It's absolutely right Está absolutamente certo Behave yourself Comporte-se Comporte-se How's everything Como está tudo? How's life? Como está a vida? That's excellent Isso é excelente Yes I understand Sim Eu entendo That's disgusting Isso é nojento Isso é ridículo Isso é ridículo Isso é ridículo Isso é ridículo It's worthwhile Vale a pena Speak up Please Fale mais alto Por favor Me too Eu também I hope so Espero que sim Can I help you? Posso ajudar? I doubt it Eu duvido I love you Eu te amo I hate you Eu te odeio I think so Eu acho que sim I don't think so Eu acho que não Is that ok? Tudo bem Is that so? É assim mesmo It's a pen É uma caneta It's fine Está bem Let me see Deixe-me ver Not at all De modo algum Thank you Obrigado Time's up Acabou o tempo Be my guest Seja meu convidado Count on me Conte comigo I'm fine Thanks Eu estou bem Obrigado Forgive me Me perdoe How are you? Como vai? I get it Eu entendi I'm your fan Eu sou seu fã Is it yours? É seu? É seu? Deal Combinado It's not too bad Não é tão ruim What a shame Que pena Who are you? Quem é você? Are you sure? Tem certeza? At what time? A que horas? Don't panic Não entre em pânico Não entre em pânico Here you are Aqui está Aqui está I assure you Eu te asseguro I can manage that Eu consigo dar conta I suppose so Eu suponho que sim I'll take it Eu vou levar I'm a doctor Sou médico It's Sunday É domingo It's Monday É segunda-feira It's Tuesday É terça-feira É quarta-feira It's Thursday É quinta-feira It's Friday É sexta-feira It's Saturday É sábado It's good É bom É bom É bom É ruim É ruim Let me guess Deixe-me adivinhar Take it easy Vá com calma Who told you that Quem te disse isso Don't give up Não desista I'll check it Eu irei checar isso I'll show you Eu vou te mostrar I'll let you know Eu te aviso I'm a student Eu sou estudante Is it serious? Isso é sério Is that right? Isso está certo Isto é sério Isto é sério It isn't much Não é muito It takes time Leva tempo It won't work Não vai funcionar Não vai funcionar Just a moment Um momento Keep in touch Mantenha contato Mantenha contato See you later Até logo I see Entendo Time is money Tempo é dinheiro Be careful Seja cuidadoso Where are we? Onde estamos? Onde estamos? You did it right Você fez certo Você está certo You got it. Você entendeu. At about seven. Por volta das sete. She's the manager. Ela é a gerente. How's it going? Como está indo? I'm going home. Estou indo para casa. I'm on my way. Estou a caminho. It all depends. Tudo depende. It's her field. É a área dela. Let's find out. Vamos descobrir. So far, so good. Até agora, tudo bem. Take your time. Não tenha pressa. Não tenha pressa. We are through. Nós terminamos. What about you? What about you? E você? What are these? Quem são esses? You deserve it. Você merece isso. Você merece isso. You never know. Nunca se sabe. Are you kidding me? Você está brincando comigo. Just kidding. É brincadeira. Você é casado. Are you single? Você é solteiro? Call the doctor. Chame o médico. Enjoy your meal. Bom apetite. I like basketball. Eu gosto de basquete. It really hurts. Isso realmente dói. It's about time. Já estava na hora. Keep the change. Fique com o troco. Let's begin now. Vamos começar agora. Only three days. Apenas três dias. That reminds me. Isto me lembra. That's for sure. Isso é certeza. That's not true. Isso não é verdade. What's going on? O que está acontecendo? What do you do for a living? Qual é a sua profissão? Have you decided? Você decidiu? Hold your horses. Tenha calma. I like ice cream. Eu gosto de sorvete. Estou livre esta noite. Estou livre esta noite. It sounds great. Parece ótimo. My pleasure. O prazer é meu. It's two o'clock. São duas horas. See you tomorrow. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. That's the point, essa é a questão. Did I make my point, fui claro? They are not mine, eles não são meus. What's your shoe size, quanto você calça? Anything to drink, algo para beber, it's very popular, it's worth seeing. Vale a pena ver. Let's get started. Vamos começar. Listen and repeat. Ouça e repita. Wake up. Acorde. Stop complaining. Pare de reclamar. Here's your change. Aqui está o seu troco. Sorry. I'm engaged. Desculpe. Sou noiva. They are over there. Eles estão ali. What a coincidence. Que coincidência. I can't complain. Eu não posso reclamar. That's impossible. Isso é impossível. Something's come up. Algo aconteceu. What's the deadline? Qual é o prazo? What's the problem? Qual é o problema? Where's the company? Onde fica a empresa? Yesterday was Sunday. Ontem foi domingo. Open your book. Please. Abra seu livro. Por favor. The sooner, the better. Quanto antes, melhor. There's a possibility. Há uma possibilidade. I'm divorced. Sou divorciado. I'm a widower. Sou viúvo. I love watermelon. Eu adoro melancia. It's absolutely impossible. Impossible. É absolutamente impossível. It's dangerous. É perigoso. I enjoyed myself. Eu me diverti. Close your book. Please. Feche seu livro. Por favor. You're really talented. Você é muito talentoso. Turn on the air conditioner. Ligue o ar-condicionado. Turn on the radio. Turn on the TV. Ligue a TV. What's your nationality? Qual é sua nacionalidade? Show me your tickets. Mostre-me seus ingressos. Você é muito profissional. Você é muito profissional. Você é muito profissional. Isso é decepcionante. Isso é decepcionante. No, I can't. Não. Não posso. She is my age. Ela é da minha idade. Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor? How dare you? Como ousa? How do I look? Como estou? Como vai? Como vai? I miss you. Eu sinto sua falta. I'm on a diet. Estou de dieta. May I come in? Posso entrar? No one knows. Ninguém sabe. No one cares. Ninguém se importa. Give me a call. Me ligue. Give me a hand. Me dê uma mão. How much is it? Quanto custa isso? I have no idea. Eu não faço ideia. She is good at it. Ela é boa nisso. I am in a hurry. Estou com pressa. It's up to you. Você decide. I owe you one. Eu te devo uma. Are you with me? Você está comigo? Dinner is on me. O jantar é por minha conta. It's on me. É por minha conta. How old are you? Quantos anos você tem? I'll do my best. Eu farei o meu melhor. I'll fix it. Eu resolvo isso. Leave me alone. Me deixe em paz. Go ahead. Vá em frente. Thanks for watching. Obrigado por assistir.